Olha que tragédia, oito pessoas morreram e aproximadamente 40 ficaram feridas em um gravíssimo acidente na BR-116 em Campanara. Olha aí, após a batida entre um ônibus e um carro de passeio, o veículo maior saiu da pista e caiu de uma ponte. Gente do céu, o jornalismo da TV Leste esteve no local onde a colisão foi registrada, né? A turma acompanhou aqui toda a situação de perto e tem uma reportagem aqui, você confere agora, pode balançar. O acidente entre o ônibus de viagem e um veraneio resultou na morte de Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos, Júlio César de Oliveira Matos, de 26, Tawana Barone, que não teve a idade divulgada, Raquel de Barros Jesus, de 65 anos, o Eriane Ketley Pereira de Jesus, de 25, Luna Batista de Jesus, de apenas 4 meses, Cadu Emanuel de Oliveira Menezes, que completou 5 anos no último dia 7 de janeiro, e o pai dele, Pedro David Menezes Rolon, de 41 anos. A tragédia foi registrada na ponte sobre o rio Itambacuri, na BR-116, em Campanário, no Vale do Rio Doce. Que o Corpo de Bombeiros atendeu foram 19 vítimas. Diversas outras vítimas foram levadas por pessoas que passavam aqui no local. Dentro do ônibus tivemos duas vítimas fatais, sendo um bebê e uma mulher. No outro veículo, na caminhonete, tivemos quatro vítimas fatais, sendo uma criança de 5 anos de idade, duas mulheres e um homem. As equipes que atenderam ao acidente explicaram que os veículos seguiam sentidos contrários quando bateram de frente. Um problema mecânico no veraneio teria sido a causa do acidente. Após a batida, o ônibus caiu em uma ribanceira dentro do rio Itambacuri. A caminhonete perdeu um pneu e veio arrastando o eixo no chão. E do outro lado também tem marcas de frenagem do ônibus. Então o ônibus provavelmente tentou evitar a colisão, mas devido à situação, provavelmente, uma situação repentina, não conseguiu evitar. Com a violência da batida, o veraneio ficou completamente destruído. Pedaços do veículo se soltaram e ficaram espalhados pela rodovia. A informação é de que o ônibus saiu da cidade de Novo Cruzeiro, no Nordeste Mineiro, e seguia para Piracicaba, no estado de São Paulo. De acordo com as autoridades, 45 pessoas estavam dentro do veículo maior. Equipes de resgate da região se mobilizaram para o atendimento do acidente. Um helicóptero deu apoio à ocorrência. Os feridos foram encaminhados aos hospitais da região. As vítimas que retiramos dentro do ônibus estavam com diversos ferimentos, com fratura exposta. A maioria estava muito grave. Então, todas foram levadas de imediato por unidades de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde delas ainda não se sabe agora, pois ainda não fizemos o levantamento. Estamos realizando o levantamento nos hospitais para saber a quantidade de vítimas que deram entrada, para comparar com a lista de passageiros e verificar se realmente todos foram retirados daqui. Foi acionado o plano de ação, onde foram empenhados todos os veículos de urgência e emergência. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, que é a nossa instituição perita para esse tipo de intervenção nesses acidentes. E também a nossa aeronave do Corpo de Bombeiros foi acionada para dar todo o suporte às vítimas do local. Por causa do acidente, a pista ficou totalmente bloqueada por pelo menos cinco horas, formando um congestionamento de aproximadamente 20 quilômetros. O ônibus seria retirado pela empresa responsável. As circunstâncias que causaram a tragédia serão investigadas pelas autoridades. O policial rodoviário federal comentou alguma coisa nesse sentido, né? Conforme o Miguel narrou no finalzinho da reportagem, o acidente será investigado, a perícia que vai comprovar. Mas a gente viu a última imagem ali, que é uma roda desprendida, provavelmente, a roda desse veraneio, porque foi o que o policial disse, que o veraneio teria se desprendido antes da colisão. E aí teria vindo arrastando na pista e o ônibus não tinha o que fazer, né? Eu conheço esse trecho aí, é uma ponte bem estreita. Curioso que, culturalmente, aqui na nossa região, as pistas têm um tamanho, quando chega na ponte, ela é estreita, assim. Uma coisa que a gente não consegue explicação sobre isso, né? Que economia sem sentido, né? É, porque se a pista é larga e a ponte tem a mesma dimensão, a gente estaria falando aí de uma possibilidade de evitar uma série de colisões, né? Que tristeza, que tragédia, né? Que tragédia. A gente vê na narrativa do repórter ali, o drama, né? A tristeza, até o nosso repórter cinematográfico, né? Ao fazer essas imagens, isso é um trem, assim, descabido. Olha, foi no fim da tarde esse acidente, né? Fim da tarde, início da noite lá, ó. Olha, oito pessoas mortas, né? Quantidade de crianças envolvidas nessa ocorrência aí, né? Duas crianças mortas. Uma delas morre, ela e o papai, né? Meu Deus do céu. Que tristeza, viu, gente? Que tristeza. Bastante cuidado nas nossas estradas, gente.